No bairro José Walter, moradores encontraram uma granada atrás de uma banca de jogos. O batalhão de operações especiais foi chamada para recolher o artefato. A polícia não descarta a possibilidade de retaliação. Isso porque muita gente que mexe com apostas tem sido pressionada a pagar organizações criminosas para trabalhar. Vamos aos detalhes? E traz pra gente a Manuela Braga. O isolamento inicialmente feito pela polícia militar foi de pelo menos um quarteirão de onde a granada estava. Até a chegada do batalhão de operações especiais, o BOP, que é quem mexe com explosivos. A granada, pra vocês terem uma noção, ela foi encontrada na parte de trás ali daquela banca. A gente está vendo no detalhe da imagem, onde os policiais estão, na parte de trás, essa granada, ela foi arremessada. Pelo menos a informação que se tem é que teria sido durante a madrugada todo esse movimento. Quando os populares aqui chegaram, observaram e acionaram a polícia. A polícia militar então chegou, nós estamos bem num corredor comercial aqui do bairro José Walter. Quando a polícia chegou, teve a preocupação de isolar, porque foi observado que o explosivo, ele estava sem o pino. Os policiais do batalhão de operações especiais então observaram também que a granada é o que a gente pode chamar de uma granada do tipo caseira. Ela é tão mais perigosa do que uma granada originalmente feita. Por quê? Porque essa granada caseira, muito embora ela tenha pino e tudo, ela pode explodir a qualquer momento, inclusive no manuseio. Ou seja, na hora que você vai jogar, só mesmo com o movimento, ela pode realmente explodir. Os policiais que estão fazendo atendimento dessa ocorrência ainda observaram que depois que a granada foi deixada, ainda foi pichado a banca. A banca, ela ainda foi pichada. O que que se acredita que pode ter acontecido aqui? Que possivelmente a granada foi deixada como forma de retaliação ao dono da banca. Porque os locais onde existem organizações criminosas, essas organizações elas exigem que quem trabalha com jogo de azar, jogo do bicho, pague como se fosse uma espécie de pedágio para a organização criminosa. Está se investigando, se está se levantando na verdade a possibilidade de o dono dessa banca ter se negado a pagar essa quantia para a organização criminosa. Conversando com uma fonte do Batalhão de Operações Especiais, ele me relatou o seguinte, que esse tipo de situação tem acontecido em outras partes da cidade, retaliação a quem trabalha com jogo do bicho. Em outros locais eles já teriam observado também essa situação, uma situação semelhante a essa que a gente está falando para vocês agora que aconteceu, se apresentou na verdade hoje aqui no bairro José Walter. Felizmente a granada não explodiu. E tem um detalhe, viu? O local onde a granada foi deixada, logo ali na parte de trás, fica vizinho ao banco e é também do lado de uma igreja. Um local de um movimento muito intenso, principalmente no começo da manhã. Alguém poderia ter passado, ter chutado até mesmo sem saber do que se tratava. Hoje pela manhã o movimento do banco foi interrompido depois que se observou a presença ali do explosivo, até que as autoridades de segurança preparadas para fazer essa remoção chegassem aqui até a rua 41 na segunda etapa do prefeito José Walter. Granada recolhida, agora os profissionais do Batalhão de Operações Especiais vão levar o explosivo para um local seguro para que ele seja detonado. É Manuela Braga para o Cidade 90. Se encontrar um artefato desse aí na rua, não vá se meter a bichão, não essa bichão, não, porque aqui eu... porque aí, gente, é um perigo, tá certo? Tem que ter gente especializada, tem que ter um batalhão especializado, uma guarnição especializada para poder fazer aí a remoção e não ocasionar uma tragédia de repente. Aí tem que acabar o que é assim, né? Ah, isso aqui eu mexo nisso aqui, não se meta não. Ligue aí o 190, acione aí as autoridades, tá certo?